Vamos fazer uma coisa que eu tô com saudade? O que vocês acham da gente começar a live brincando no Insane? Quem aprova? Vamos brincar um pouquinho no Insane pra tentar pegar alguma coisinha bem top? Bora, bora, bora Aí a galera quer, então vamos Pra quem não conhece o Insane, este é o Insane, Insane GG O link do Insane, se você tá vendo no Youtube, tá no comentário fixado Você clica o link no Insane no comentário fixado Se você quiser depositar, você clica aqui em recarregar E utiliza aqui embaixo o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O Que você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito Caso você queira depositar mais vezes, você pode usar o cupom SALLO30 Que te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos E dá pra você usar o cupom SALLO30 também no primeiro depósito Então você consegue usar no primeiro depósito o cupom SALLO e o cupom SALLO30 Depois do primeiro depósito, somente o SALLO30 Aí você pode usar quantas vezes você quiser Aí tem como depositar por skins de CSGO, Pix, SkinPay, Boleto, G2A Cards, Paypal É, cadê cartão de crédito? Tá aqui em cima? É, cartão de crédito agora eu acho que é só pela G2A Mano, vou colocar um dinheirinho aqui então agora Pra nós brincar e tentar pegar alguma coisinha bem legal, velho Bora, vamos brincar aqui, velho, vamos brincar Minha meta é tentar fazer esses 1000 DOLL virar o quê? A gente tem que colocar a meta aqui, velho 2000 DOLL, vamos ver o que dá pra gente tirar com 2000 DOLL Uh, tem gama Doppler É stat track, mas não vale a pena a gente tentar pegar não E nem tá muito longe da nossa realidade, velho 1670 Mano, a gente precisa de 670 DOLL Velho, mas olha essa sequência que o site tá 22222227 Se eu tivesse entrado um pouco antes Eu já teria batido minha meta muito mais, velho Tranquilo, tranquilo E subiu, e subiu, subiu mais ainda Vamos lá, guys Agora vamos colocar esse aqui Vamos aumentar um pouquinho pra 3X Só pra ver, tá ligado? Só pra sentir se no... Ai, meu Deus Porra, veio 1.02 Tá me tirando, né? 3X, vai 3X agora 1.8 Velho, vocês já pararam pra pensar Que se a gente acertar um 7X A gente bate a nossa meta? Ih, não entrei nessa Essa puta cidão Chama! É isso, papito 10X Fizemos 100 Virou a 700 Já logo de cara Já logo de cara Com quem não quer nada, tá ligado? Agora a gente só precisa de um 2X Velho 2X, acabou Batemos 1.600 que nós queria Vamos 2X 2X Tá lá, papito Tá lá aí, ó 1.603 Mas isso aqui é bônus, velho Os bônus aqui, velho É a nossa oferenda Vou apostar esse bônus até perder Depende também de quantas vezes A gente conseguir seguir, né? Se bem que aqui o bônus já começou A ficar interessante Se der certo aqui O nosso bônus já vai pra 61 doll, velho Ih, caralho Bugou, 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 bugou 4, 4, 4, 3 Toca aí O site deu a chance, né? O site deu a chance Deu não ter apostado Agora eu iria no 5 Vamos ver se eu teria ganhado Eu iria no 5 É, eu teria perdido de qualquer jeito Vou fazer um negocinho aqui, ó Até 61% de chance De fazer 200 virar 300 Ah Olha, olha Mano, que idiotice que eu fiz agora Eu não precisava ter feito isso Eu tava com a bota a fly na mão Aí, deu bom aqui agora Recuperamos Vamos botar 1.500 de novo Só que agora eu vou ter que fazer de novo, né, velho? Aí, suaveira Voltamos pra 1.500 A gente precisa de 1.600 1.700 Pra ser mais exato Quanto que a gente precisa, velho? Exatamente 1.670 Desse bom uma dessa daqui Eu acho que a gente já chegaria Na nossa meta É isso A gente precisa de mais 20 dolinho, velho Cadê? 20 dolinho, ó 100 Aí, ó Se der bom agora, a gente já bateu Se der bom agora, a gente bateu É isso É isso Vem, butterfly Do saurinho Vem que vem Vem, butterfly Vem Vem, butterfly Só vem, butterfly É retirar Oh, faceta Tá temporariamente limitada Nem fudendo, irmão Faz isso comigo, não A última vez que eu peguei um bagulho aqui Depois que você saque em grande escala Exemplo, 2, 3, 4 mil doll Você tem que mandar um suporte Pra eles pedindo a remoção da limitação Quando dá a limitação Você tem que mandar um suporte Falar, ó Tira a minha limitação aí Mas pera aí Eu já vou mandar agora o suporte Que aí amanhã cedo Eu já consigo pegar ela Mas, guys De qualquer forma Saímos com uma butterfly Stat track Gama Doppler Aqui do Insane E, mano Foi risco praticamente zero Porque a gente não baixou Eu acho que a gente chegou a 800 dólares A gente começou com 1.000 Chegou a 800 Que ainda não entra naquele estado crítico Aí depois disso A gente só foi brincando com o Profit Só a ver, ó Só a ver A gente não teve nenhuma chance assim De ter que dar uma win, tá ligado? Porque o risco que eu acho mais preocupante É quando você chega naquela hora Que você fala Mano, é tudo ou nada Bum Aí você se lasca Aí foda Mas, tá ligado? A gente não teve nenhuma situação de all-in hoje E mesmo assim conseguimos uma butterfly E uma Doppler muito top Então, mano Se você gostou desse vídeo Deixa que like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do salvo pra todos vocês E fui Tamo junto, nens Um beijão do salvo pra todos vocês